A gente entrou na competição para ganhar, é claro, mas não sabíamos se ia ser possível, sabíamos que tínhamos grandes equipes, principalmente o futebol português e a equipe de Guarulhos, boas equipes, tanto é que o nosso jogo com eles são jogos de iguais, porém nós estávamos preparados para vencer esse futebol, durante o jogo, fazer nosso trabalho tático, nosso trabalho que nós treinamos muito tempo para fazer, e deu o resultado e conseguimos vencer o jogo. A nossa meta era ser campeão, estou 100% satisfeito que fomos campeões. Olha, eu não diria que foi mais fácil do que a gente esperava, porque foram muito difíceis, mas foram menos difíceis do que a gente esperava. Nós temos daqui a duas semanas as quartas de final da Liga Nacional Adulto, que é praticamente essa mesma equipe, aí já é outra coisa, um outro nível, mas vamos tentar classificar para as semifinais da Liga esse ano, e se não conseguirmos, tem ainda o Juve, Jogos Universitários, Jogos Universitários Brasileiros esse ano, temos ainda o Campeonato Goiano, que nós temos ainda as finais do Campeonato Goiano, e se Deus quiser, vamos trabalhar até o ano que vem, a gente tem uma equipe mais forte do que essa, e chegar mais alto ainda em outras competições.